Você quer ganhar renda extra ou conhece alguém que está precisando de renda extra? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$ 1.240 a R$ 4.470 por mês trabalhando em casa por conta própria, fazendo seus próprios horários. Eu vou te mostrar aqui 7 maneiras diferentes de fazer dinheiro. Seja você que está desempregado, você que está precisando ganhar renda extra ou até mesmo você que tem um comércio, mas que está com as vendas meio fracas, está passando por dificuldades, não está dando nada certo e até parece que vai fechar. Não se preocupe, muita gente está literalmente vivendo para trabalhar, o que ganha mal dá para pagar as contas. Sendo assim, se você é alguém que tem um comércio e o pouco que está sobrando só está dando para pagar o aluguel, fique comigo também aqui nesse vídeo, porque isso que eu vou te mostrar aqui é diferente de tudo que você já viu até hoje na internet. A solução que eu vou te entregar aqui nesse vídeo é para você que está cansado da situação financeira atual e tem sede por mudança de vida. Por isso, fique atento a cada detalhe que eu vou te apresentar aqui, pois esse vídeo poderá ser, sem dúvidas, um dos mais importantes que você já viu na sua vida. E para você que deseja ter o seu próprio negócio comprando produtos lucrativos direto das grandes fábricas, eu tenho um convite para você. Venha participar dos nossos grupos de fornecedores parceiros. Nesses grupos, você poderá comprar no atacado com muito mais segurança, sem correr risco de tomar golpes. Para participar dos nossos grupos é muito simples. Basta você clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Esses grupos são indicados para quem deseja começar a revender produtos e também para quem já trabalha com revenda. Por isso, se você quer conhecer contatos de fornecedores que trabalham com produtos direto de fábrica, vai aqui no primeiro link e não perca a chance de participar do nosso grupo, pois depois que ele lotar, você não vai mais conseguir entrar. A partir de agora, eu vou te mostrar sete maneiras diferentes de fazer dinheiro. E desde já, eu adianto a você que a sexta maneira é disparada, a mais lucrativa e a que vai exigir de você menos esforço. Por isso, fique atento ao que eu vou te mostrar a partir de agora. 1. Trabalhar como assessor de compras Trabalhar como assessor de compras é uma excelente maneira de você começar a ganhar dinheiro empreendendo. Um assessor de compras faz basicamente o trabalho de indicar o contato de um determinado fornecedor para um lojista, sacoleira ou qualquer outro tipo de revendedor. Basicamente, o trabalho do assessor de compras é fazer o meio de campo entre o fornecedor e a pessoa que deseja comprar os produtos para revender. E uma boa maneira de você conhecer bons contatos de fornecedores para estar indicando a lojistas e revendedores é participando do nosso grupo do WhatsApp, pois lá dentro do meu grupo eu mostro diariamente contatos de bons fornecedores que podem te ajudar nessa sua atividade. Para receber as indicações de fornecedores lá no grupo do WhatsApp é muito simples, basta clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo. 2. Trabalhar com a revenda de chinelos Trabalhar com a revenda de chinelos é também mais uma super maneira de você ganhar dinheiro empreendendo. Hoje em dia você pode, por exemplo, comprar chinelos a partir de R$ 7 e revender esses mesmos chinelos a R$ 35. A lucratividade no ramo de chinelos é muito boa e o investimento que você precisa para começar é muito baixo comparado com outros ramos. Por isso essa segunda maneira também pode te ajudar muito a ganhar dinheiro empreendendo. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu grupo do WhatsApp, onde dentro dele eu também mostro contatos de fabricantes de chinelos. 3. Trabalhar com dropshipping de roupas O dropshipping é uma modalidade muito interessante, onde através dela você consegue trabalhar com a revenda de roupas sem a necessidade de investir em estoque. Através do dropshipping você poderá ganhar muito dinheiro empreendendo. Tudo que você precisa para trabalhar nessa atividade é de bons fornecedores, que possam te oferecer preços atrativos para que assim você ganhe mais na revenda. E eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o meu grupo do WhatsApp, onde dentro dele eu também mostro contatos de fornecedores de dropshipping. 4. Trabalhar com a revenda de bijuterias Trabalhar com a revenda de bijuterias também é algo muito lucrativo. Existem bijuterias muito baratinhas que você pode estar comprando no atacado, em média, a partir de R$ 1 e poderá estar revendendo a R$ 3, R$ 4, R$ 5, lucrando muito. As bijuterias são uma verdadeira febre, principalmente entre as mulheres. E se você tiver uma boa estratégia de vendas para trabalhar com esse tipo de produto, você também pode ganhar muito dinheiro. E a minha recomendação para você que está precisando de um fornecedor de bijuterias é o site do Imagem e Folheados. Através do site do Imagem e Folheados, você poderá ganhar dinheiro não só comprando as bijuterias no atacado para revender, como também se tornando um afiliado parceiro do site. Ao se tornar um afiliado, você poderá também ganhar dinheiro indicando o site do Imagem e Folheados para outras pessoas. E olha só, se esse vídeo está te ajudando até aqui e você ainda não deixou o seu like, não perde tempo. Deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. O teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e acredita que esse vídeo está te ajudando até aqui, então se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas dicas e novidades. Trabalhar com a revenda de vestidos também é algo muito lucrativo. Os vestidos estão sempre entre as peças mais vendidas do ramo de roupas. E se você conhecer bons fornecedores de vestidos, poderá aumentar ainda mais a tua lucratividade. Pensando nisso, eu também disponibilizo lá no meu grupo do WhatsApp também bons contatos de parceiros aqui do nosso canal que são fabricantes de vestidos e que tem precinhos assim muito baratos que podem estar te ajudando bastante. Caso você tenha interesse de conhecer os contatos desses fabricantes, é só ir aqui no primeiro link da descrição e participar do nosso grupo do WhatsApp. Agora se prepare, pois eu guardei o melhor para o final. Essa próxima maneira que eu vou te mostrar é extremamente lucrativa e dá para ganhar dinheiro com ela investindo muito pouco. Agora o mais legal vem agora. De todas as maneiras que eu te mostrei até agora, ela é a que vai exigir de você menos esforço, mesmo sendo a mais lucrativa. Mas antes de te contar qual é essa maneira, eu preciso que você deixe o teu like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E aí, já deixou teu like? Então vamos agora à sexta maneira de ganhar dinheiro empreendendo. Aluguel de ternos Trabalhar com aluguel de ternos pode te proporcionar altas margens de lucro. Hoje em dia você consegue comprar bons ternos no atacado e pode disponibilizar vários ternos para alugar nos finais de semana. E o mais legal é que basicamente o seu único investimento vai ser só o investimento na compra dos ternos. Você pode comprar esses ternos, por exemplo, direto da fábrica e pagar um valor ainda menor do que você pagaria comprando eles no varejo, por exemplo. Hoje em dia, um terno direto da fábrica com uma qualidade excelente custa em média a partir de R$ 200. Então se você hoje quer comprar, por exemplo, três ternos no atacado e ter três ternos disponíveis para aluguel, você com apenas R$ 600 já consegue começar o teu negócio. E o valor médio de aluguel de ternos hoje em dia é de R$ 100 por terno. Sendo assim, você pode ter muito lucro trabalhando nesse tipo de negócio. E se você está precisando de contato de fornecedor de ternos, vai aqui no primeiro link da descrição, que lá no meu grupo do WhatsApp eu também comento sobre fornecedores de ternos no atacado. 7. Revenda de tênis Trabalhar com a revenda de tênis também é algo muito lucrativo, que pode te fazer ganhar muito dinheiro investindo muito pouco. Hoje em dia é possível comprar tênis em média no atacado a partir de R$ 27 e você poderá revender esses tênis a R$ 100, lucrando muito. Sendo assim, a minha sétima dica para você ganhar dinheiro empreendendo é trabalhar com a revenda de tênis. Espero de todo o coração que você tenha gostado dessas dicas que eu te mostrei aqui. Aqui eu mostrei dicas incríveis que podem ajudar você que está desempregado precisando de dinheiro e também você que tem um comércio e está precisando dar uma inovada aí no teu negócio. Se você acredita que esse vídeo te ajudou verdadeiramente, então deixa teu like e compartilha ele com os teus amigos para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para não perder nossas dicas e novidades. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.